Então galera, vamos para a terceira aula, a terceira aula aqui, deixa eu ver, tá gravando, tá gravando, beleza, está gravando, vamos lá, então na última aula, né, que você viu, né, aqui que eu deixei junto as botas, né, fiz um negocinho aqui para fechar, ali fechei também, né, deixei tudo ela fechadinha, tá? Os braços aqui, a mão, né, que eu já fiz o mesmo processo, né, que o braço aqui, a mão, né, ela vai estar com essa parte do cabo e aqui eu posso fazer ela também dessa maneira, né, com a parte do cabo aqui, eu não vou fazer uma parte separada para fazer aqui, né, um caixa aqui, né, Eu não vou fazer um, um, eu poderia até fazer aqui, ó, por exemplo, eu vou cortar aqui e cortar aqui, né, aí eu faria um caixa aqui, né, um pino aqui e um pino aqui, né, ali para cá, tanto faz, mas aí aqui eu vou fazer a mão e a parte do cabo aqui junto E essa parte do espelho separar, tá? Então basicamente vai ser isso aí. Estou pensando em relação ao... Em relação ao bigode, né, que nem eu falei, se ele fazer talvez só ele aqui, fazer ele separado, tem que ver uma forma para ele não ficar frágil, né, Ou eu posso fazer junto com a, com o rosto, só aproximando ele fazendo junto, então isso aqui eu vou vendo, né, qual que vai ser mais... Que vai ser mais vantagem, né, então beleza. Aqui... Também se eu quiser, por exemplo... Eu posso pegar também, fazer aqui, ó, o braço com a mão e aqui junto, também posso, posso fazer aqui separado, então, entendeu? Então, isso aí é, vai de cada um, né, vai, vai vendo o que que se torna mais vantagem. Tá, beleza. O que que eu já posso fazer aqui? Já posso cortar esse braço aqui, ó, já posso cortar ele aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou cortar ele bem... Deixa eu ver se ele tá separado por... Ah, não, tá separado por... Achei que ele tava separado aqui por poligrupe. Posso fazer assim de forma... Deixa eu pensar aqui... Eu posso cortar ele com... Deixa eu desligar a simetria, porque tá sem simetria. Posso vir com ele. Nessa minha interface aqui, essa aqui eu tô dando a interface do monitor ultrawide, né, só a interface aqui. Porque eu gosto de colocar pra cá, por exemplo, o PurRef, né. PurRef aqui, daí o PurRef atrapalhava aqui, né, essas partes que eu deixei pra cá, pra mim fica melhor. Então eu vou cortar aqui... Como é que eu vou pensar aqui? Se eu cortar isso aqui, eu vou cortar bem certinho aqui nesse... Bom, que tem essa dobra aqui, né, sabe? Aí eu tenho que fazer ele da seguinte forma, né. Deixa eu borrar aqui... Na melhor forma possível, né. Sabendo que aqui vai ficar escondido, né, mas aqui eu tento tentar da melhor forma possível fazer um corte mais preciso, né. Aqui tá meu freio, que eu vou ajeitando isso aqui, eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui... Deixa eu ver uma coisa aqui... Ah, aqui eu tenho que cortar ele aqui, ó. Tá, vou partir mais ou menos aqui. Tá, vou partir mais ou menos aqui. Tentando se ver aqui Tentando se ver aqui Vai ser arrumado Aqui eu posso vir aqui Só que se eu vir aqui ele vai cortar ali também Então tem que tomar cuidado Por exemplo assim Fazer um cortezinho Eu poderia usar o slice aqui Vai ficar meio ruim Ele transforma em um polygroup Diferente Ele corta mais Tem um corte mais preciso Deixa eu ver como é que está isso aqui Aqui ó Aqui esse cortezinho dá para cima Deixa eu ver Tá bom Depois eu pego essa aqui Tá Então aqui Para a gente fazer isso aqui Ele não pode dar Delheeding A menos que você tivesse duplicado aqui Daí tu dá um delheeding Para ficar as duas partes A parte do Daqui a parte dessa outra manga Nesse caso dá um splitheeding Ele vai separar Vai separar O que está escondido Com aqui Então se eu pegar aqui O splitheeding Ele já criou aqui O braço separado Aí nesse caso aqui Eu vou dar um close rolls Aqui Daí depois Aqui eu ajeito Essa parte Aqui Eu dou um smooth Ali entendeu Venho Para essa parte Aqui Depois E jogo um pouquinho Para dentro Ali entendeu Para simular Uma dobra por cima Aqui eu não vou dar Close rolls Agora aqui Porque eu vou pensar Como é que vai isso aqui Tá Tô pensando Tô pensando Porque eu não sei Como é que vai Fazer isso aqui Se eu fazer por cima Um pouquinho Vou separar Essa outra mão Também Esse outro braço Vou separar Aqui também Aqui eu vou pensar Como que eu vou separar Isso aqui Porque Ele tá colado Aqui Até talvez Essa parte Eu posso fazer Junto aqui Né Essa parte de cima Aqui ficaria assim Ó Ficaria esse braço Pra mim Pra mim não ter Esse Sem Pra não precisar Me preocupar Com 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 isso aqui Porque eu digo Isso aqui Ó Porque aqui Eu teria que Cortar aqui E cortar ali Deixa eu ver se ele tá separado Ah não Ele tá separado Por polo grupo Então vai lá Deixa eu ver aqui Não vai ser problema Eu acho Posso fazer assim Ó Por exemplo Ó Não vai ser problema Aqui Só vou ajeitar Acho que vai dar Pra não cortar Ali Posso cortar ele aqui Ó Posso cortar ele bem novo Não vai ter esse problema Achei que ia ter Não vai ter Não vou conseguir fazer isso aí Eu tenho que ver Essa interação Né Entre os dois Aqui Né Depois eu Tá Beleza Faz isso aqui O que fazer Vou cortar ali Fazer aqui Fazer aqui Fazer um negócio de ferro Pera Isso aqui Eu vou juntar tudo Primeiro Vou juntar aqui Vou juntar aqui Juntar aqui Juntar aqui Tá Só vou dar um Ctrl W Aqui pra mim Juntar isso aqui Beleza Aqui as pernas Vai ficar legal Pra mim separar Depois Isso aqui Vai ajudar Né Nesse caso Não foi pensado Impressão Mas nesse caso Vai ajudar Né Se você tá separado Isso aqui Vai ajudar Então o que eu vou fazer Agora Vou fazer isso aqui Vou só cortar aqui Como eu tinha feito Depois eu faço A interação Ali Aqui Olha Porque ele tá Muito Olha Se eu pegar Aqui Por exemplo Deixa eu pegar Uma coisa aqui Ah, tá certo Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Tá Vou separar Isso aqui Não Deixa eu pegar O laço Ah, vou ajeitar Vou Deixa eu ver Deixa eu ver Agora Que eu não Vejo Como é Que tá Ficando Isso aqui Né Essa parte Aqui Ó Essa parte Aqui Ó Faz parte Do Que vai ficar Aqui Né Então Isso aqui Eu tenho Que ir ajeitando Né Aqui Vendo Como é Que eu Falei Isso aqui 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 Ele tá Muito Como eu falei Ele tá Muito Nem que eu Venha Deixa eu pensar Aqui Foi isso que a gente Fala Né Que Essas coisas Tem que ir pensando Né Antes de modelar No momento Que tá modelando Planejando Né Essa parte Por exemplo Que eu falei Eu posso deixar Junto aqui Né Esse braço Aqui Junto com Essa parte Do corpo Né Não tem problema De ficar Ficaria melhor Se Ficar separado Né Tu tem mais Acabamento Tu consegue Só que aqui Vai ser um problema Eu cortar Isso aqui Porque que tá Junto Ali Olha Seja Separado Olha Ele tá Junto Né Eu não consigo Coletar Isso aqui Né Nessa Acho que até Eu posso fazer Aqui Ó Estou tentando Cortar Ali Vai chegar Um momento Que eu não vou Conseguir cortar Mais Não vou Conseguir mais Ter Como Olha Se eu Vim aqui Ó Essa parte Ali Ó Toda ali Que é essa parte Aqui ó Que vocês estão Vendo Aqui ó Então isso aí É perigoso Posso vir aqui Ó Já vai Ajeitando Ó Ajeitando Vai tentando Arrumar Ali ó Mas aqui já tá Falta no pouco Que é essa Particinha aqui ó Deixa eu ver aqui Se eles separem Não 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 Separa Se eu fizesse um corte Aqui Separasse Vai ficar Estranho Deixa eu ver aqui Aqui Até posso dar uma Ajeitadinha Aqui Até Tchau E aí E aí também nesse caso aqui, se eu parar com pensar, se eu quiser, essa parte vai ficar para dentro, não precisaria me preocupar tanto né, só tenho que ajeitar, talvez essa parte aqui ficar na parte de dentro também não tem problema, eu quero ver se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui por exemplo, porque eu quero ver se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, uma lenta ver aqui, eu vou gravar na parte de fora, mas eu vou fazer isso aqui, eu sou eu seu pai, Para dentro, não tem problema. Entendeu o que eu estou tentando fazer? Essa parte aqui, que não vai aparecer. Eu pego e deixo aqui para cá. Isso aqui não vai importar. Depois eu pego aqui e arrumo essa junção ali. Como aqui não vai aparecer. Isso aqui eu posso até... Só deixar um pouquinho mais interessante essa... Essa aqui, entendeu? Aqui vai fazer um pouquinho mais... Um pouquinho mais bonita essa... Entendeu? Porque aí vai ficar para cá. Isso aqui não vai aparecer. Vai estar o braço ali. Isso aqui depois eu pego... Quando eu for arrumar aqui, olha. O braço, olha. Eu pego só arrumo ali. Então não vai ter problema. Entendeste? Só arrumo aqui, olha. Parece que não ficar dessa maneira, né? Só arrumo isso aqui, né? Só arrumo isso aqui, né? Essa interação. Eu posso esconder um pouquinho. Como eu falei, jogando para cá e jogando, por exemplo, depois essa parte aqui, jogando para cá. Entendeu? Não vai ter problema. Deixa eu pensar aqui. Beleza. Vou dar um split hidden, né? Aqui a gente está separado agora. Agora eu dou um close rollies aqui. Não vai dar pau, né? Por favor. Ah, não. Vamos aguardar. Aleluia. Vamos salvar isso aqui. Vamos salvar isso aqui para não dar pau, né? Esse brush é uma coisa muito doida. Porque eu pensei, né? Aquela parte ali vai ficar escondida. Você não vai estar vendo o que está ali dentro. Até porque depois vai ter a colisão ali, que ele vai até tirar aquela parte ali, entendeu? Então, isso aí não se importa com isso. Se está escondido, você não se importa, né? Por exemplo, essa junção ali, olha. Eu não preciso me importar se está feio ali dentro, né? Tanto que ele conseguir encostar ali e tudo mais. Então, isso aí é menos, tá? Como eu falei, eu poderia essa parte aqui fazer junto com aqui. Poderia. Mas, para impressão, eu vou fazer. E caso depois eu... Não, vai ficar melhor ali, eu pego junto de volta ali, entendeu? Então, está tudo certo. Então, o que eu vou fazer agora aqui, olha. Nessas duas partes aqui, olha. Olha, nessa aqui, olha. Aqui já está, né? E com aqui, eu vou fazer essa... O que que vai acontecer? Daqui para cá, ele vai tirar, vai ficar retinho aqui esse braço aqui, né? Vai ficar retinho aqui, olha. Vai tirar esse... Esse... Essa geogênia que estaria entrando no... Estaria entrando na luva, né? Tanto aqui quanto ali. Então, vai ficar retinho ali. Então, vamos para essa parte aqui. Sempre joga para cima ou para baixo. Tanto fácil para você ter... Ter a 1, né? Ter a 1. Para você... Selecionar, sem precisar ir aqui. Só segura o Alt e clica no... Onde tu quer? Entendido. Então, foi ali as duas. Vou deixar as duas aparecendo. Para você... Fazer aparecer tudo. Segura o Shift e aperte no primeiro olhinho. Aqui, olha. Selecionar tudo. Fica só o primeiro. E quer que apareça, aperte de novo, segurando o Shift. Então, olha. Aqui eu vou mostrar essa interação aqui, tá? Vou fazer uma... Uma pasta, né? New Folder. Caso você, por exemplo, não usar o Folder. Ele vai criar a nova interação aqui, né? Aqui nessa... Nesse negocinho aqui, né? Nesse caso aqui, como ele vai ficar aqui, ele vai criar em baixo aqui. Vai ficar melhor. Tá? Deixa eu só ver como é que está essa preferência aqui, né? Click Save aqui. Eu não sei como é que é alguma isso aqui para deixar menos já. Acho que tem que ir em preferência na hora ali para... Tem muita coisa que eu não sei, né, cara? Então... Então, essa interação aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Claro que aqui, pensando... Pensando que eu vou fazer essa mão separada, né? Porque ele vai ficar separado. Como eu falei, como aqui vai estar o cabo, né? Da espada. Se caso não ficasse, eu poderia fazer junto aqui. Mas eu vou fazer separado, né? É para mostrar para vocês a... A parte aqui que muda, né? Então, beleza. Tá as duas partes ali. Eu vou ver como que ele vai se portar aqui, né? Porque... Deixa eu mostrar aqui. Tá, vamos lá. Vamos ligar aqui e liga o Live Boolean. Não é isso que eu quero, né? É diferente, né? É... Esse aqui para cima, então, olha. Não, olha. Isso aqui, ó. Aí... Eu vou dar um... Um Boolean Folder, né? Ele vai criar uma coisa aqui, ó. Vai criar uma outra... Subtuo dessa maneira. Ó. Só que aí, você tem que se lembrar que aqui, ó. Você não pode deletar isso aqui por causa daqui, ó. Se você deletar, você perdeu a luva. Então, eu jogo o luva para baixo. Ó. Desligo aqui, ó. Agora, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, que já estava certo. E aqui, com aquele corte ali. Entendeu? Então, quando eu pegar depois e fizer o... 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 O pino vai fechar certinho, né? Ele vai encaixar certinho ali. Aqui, ó. Entendeu? Então, nesse caso agora, como eu... Eu joguei para baixo aqui, né? A luva. Eu já posso deletar essa aqui, que tá... Que seria a antiga, né? Ainda aqui, ó. Eu posso dar um delete, ó. Então, agora a gente já tem o braço. Vamos fazer certinho o braço esquerdo aqui. Já vou. Só para... O braço, né? Não... Cuida para não colocar assento. Essas coisas assim. Com esses assentos. Essas cedilhas, né? Que, às vezes, o programa não aceita. Né? Então, aqui. Mão esquerda. Aqui não se importa. Isso aqui, que foi um corte ali na UV. Ah, não. Aqui é do... É, foi um corte na UV que eu fiz errado ali. Até posso arrumar, se quiser, depois. Mas não vou arrumar. Porque não lembro, né? Que tá essa textura. Então, vai ficar assim. Aqui, a mão esquerda. Tá? Então, aqui a gente já tem, já. Olha, já temos, ó. Tem aqui separado. Aqui tá separado já. Aqui, depois eu vou separando. Então, o processo... É um processo... É um processo... Né? Prático, né? Bem prático. Bem... Aqui. Fazer o mesmo processo também. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa mão direita. Jogar lá pra cima. E jogar... Pra um braço direito, né? E aqui, a mão direita. Fazer o mesmo processo, tá? Então, eu venho aqui. Acho que era aqui. Aqui. Vou criar um... Vou desligar tudo aqui. Ligar e deixar os dois. Depois... Eu venho aqui com... New Folder. Venho aqui e vou ver o processo. Como que vai acontecer. Ó. Mesma coisa também ali, ó. Se a gente liga aqui, ó. O Polyframe, né? Ele mostra... Qual que é a geometria que tá saindo, né? Olha. A geometria é essa aqui. Entendeu? Então, eu vou fazer... Dessa forma aqui. Então, eu venho aqui. O braço direito, né? O Boolean Folder. Ele nele, vem tudo só. Aqui, ele demora... Então, ele fez ali. Olha. Aqui, ó. Só... Mão direita, né? Então, eu venho aqui. Deu certo. Essa aqui, eu venho aqui. O braço direito. Aqui. O braço direito. Aqui. Rename, se você não quiser, não precisa fazer Braco E aqui Moundir Aqui a gente já pode ser que era a velha A velha A velha Se eu jogar para baixo ele sai também Então esse aqui era o velho Então esse aqui eu já posso pegar e excluir Então aqui Olha os dois estão bem certinhos Como que vai funcionar? Depois quando eu colocar isso aqui Quando deixar o pino ali Ele vai funcionar dessa maneira Vim com o W Daí com o Transpose Eu clico na face Na normal Que a gente chama Onde está apontando Ele vai funcionar dessa maneira Um pouco de ar com o pino vai funcionar melhor Está com o Move aqui Vem um descrito aqui no meio Dessa maneira Depois com o pino vai funcionar direitinho Você pode também Você pode também imprimir sem os pino? Sim, pode Mas Não teria porque a gente fazer aqui E depois tem que estar colando certo Nunca ia ficar certinho Tipo esse braço poderia ficar Você imprimiu, beleza Aqui Aí Vou arrumar ele Como é que eu vou saber a posição certinha Que estava aqui Por exemplo ele poderia ficar dessa maneira Poderia colar ele Aqui Poderia colar ele aqui Entendeu? Então isso aqui Ficaria algum da gente se achar Tem vários tipos de pino Tem o pino Por exemplo Um ponto Deixa eu só Vou ligar aqui Deixa eu só Temos um pino Mais né Assim né Um pouquinho mais Tem essa Inclinação Esse ângulo aqui né Quadrado né Ele é Seria quadrado aqui Aí vai ter um pino mais Como se fosse a parte de cima Que ela tem uma Ela não é quadrada Ela é um pouquinho diferente Ela pode ser assim também Ele vai ter um pino redondo Também Que funciona Seria melhor para acabamento Também Funciona também Ou o grassete usa muitos pinos redondos né Ou o pino mais Elipse né Funciona também Então todos vão funcionar Beleza Então fiz aqui Fiz aqui Vou fazer da Aqui eu vou Essas pernas aqui eu vou Fazer essa junção aqui ó Daqui Para cá Ó Se a gente ver aqui ó Posso já Deixa eu ver aqui Aqui eu já posso juntar isso aqui E Agora tem que pensar assim ó Se Aí a gente tem que pensar Dessa forma aqui ó Qual que vai ficar melhor Olha Pensa comigo aqui ó Essa parte de cima aqui Vamos Vamos pensar assim O cinto vai ficar com a parte de cima Ou com a parte de baixo Entendeu? Então não tem certo ou errado Vai ter algum que é mais funcional Entendeu? Para que ele corte ali Faz assim de forma Deixa eu pensar aqui E aqui também eu poderia pensar Dessa assim de forma também Eu poderia Acho que eu mentei né Eu poderia separar essas pernas aqui Daqui né Mas acho que eu não vou separar E aí Pensa Terminar aqui porque eu vou almoçar Já meio dia aqui Não A esposa já deve estar esperando o almoço pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar aqui Tá Mas eu posso arrumar isso aqui sem Tá Vou jogar Isso aqui lá para cima E vou jogar Essa Deixa eu ver Jogo uma bota Jogo as Faz assim ó Vou jogar Vou jogar as duas botas juntos Para fazer de uma vez só Quer ver? Ó Vou jogar Depois eu separo Vou dar um Merge aqui nas duas Para fazer esse corte Nas duas pernas Eu vou fazer uma vez só Entendeu? Depois eu dou um Split aqui na Na bota Primeiro eu vou dar um Merge Vou dar um Merge Dar um Merge Down aqui Talvez a gente Separa Depois junta Então não Vou dar um Merge Down aqui Ó Então os pés estão juntos Beleza Eu vou fazer essa parte Vou fazer essa parte aqui Só que aqui Eu vou fazer um corte aqui ó Vou fazer um corte bem aqui na Independente se ele for junto ou não Eu vou fazer um corte aqui Tá? Nesse caso eu vou mostrar aqui Um corte bem certinho Quer ver? Ó Tá vendo isso aqui? Vou fazer um corte bem certinho Aqui ó Posso até fazer isso aqui Transparência para ele ver Aqui tá? Então vou fazer um corte bem Quer ver ó Aí eu venho aqui Tá? Posso vir aqui ó E vir lá em Slice Curve Quer ver? Aí eu vou fazer um Vou fazer um corte bem reto aqui ó Porque isso aqui não vai importar Só que depois eu consigo arrumar isso aqui Tá? Ó Ele fez um corte de cima Olha Bem ali ó Aí o que eu vou fazer? Vou separar tudo isso aqui ó Ó Vou separar aqui Ah meu Tem que vir um pra cá né Vou separar aqui Ó Separa aqui Separa aqui Separa aqui ó Ó Ficou aqui ó Beleza Agora que eu vou dar um split hidden Tá? Então essa parte aqui ó Agora ó Quer ver ó Aqui e aqui Entendeu? Então aqui tá separado Olha Como ele vai ficar separado Não importa Depois isso aqui A gente vê Então primeiro eu só vou agitar isso aqui ó Então É isso que eu quero Aqui eu já posso dar um close roles aqui ó Tá? Isso eu não sei Porque as vezes os close roles Depois eles dão um pau Como eu falei Todo o processo meio Close roles Que é pesado Zero measure Né? Essas coisas eles Ou Próprio aqui Decimate Ou Um outro processo Né? Aqui eu vou dar um close roles Vou dar um close roles Vou dar um close roles Agora vai ficar certinho ali ó Beleza Agora vamos arrumar isso aqui Tá? Eu vou querer que ele faça os dois cortes ali então Vou jogar ele pra cima aqui Vou fazer um new folder de novo né? Sempre New folder Jogo pra cá Aí venho aqui só pra ver como vai ficar Aí me bule Olha Ele cortou Olha Olha o tanto de elementos que ele vai tirar ali Beleza? Show Vou Venho aqui ó E Dou um new folder Olha Pode ver que aqui o processo vai demorar mais A union remeshing in process Né? Também Isso também Ele tem a ver com a potência da tua máquina Se ela é um pouquinho mais Um pouquinho mais antiga né? Tudo mais Vai demorar mais Às vezes nem Tinha um processo no meu ali que tava dando pau Ali nossa Não dava Não dava Ia dar um autogrups Ele dava pau Depois fui descobrir que não era o computador que tava dando pau Mas sim Era um Um noise Um surface Que tava dando pau Que tava dando problema né? Na hora de dar um autogrups acho que era Então aqui Venho aqui ó A defesa aqui Beleza Aqui tá Ela ali Beleza Isso aqui eu jogo pra baixo Né? Então vem Venho aqui ver se tá tudo ok As duas Olha Faço o teste aqui Posso fazer um testezinho aqui antes Aqui W Aqui ó Ligo ali só pra mim ver Vou falar dessa maneira ali ó Tá? Beleza Isso aqui eu posso deletar Então aqui a gente já tem várias coisas já separado Olha Tá bem Já tá bem mas Olha Já tá separado aqui Independente se aqui Esse aqui vai Se ali vai Vai pra cá Vai pra lá Não importa agora Depois juntando ele Olha Eu deixei ela mais ou menos ali no meio Pra ajeitar esse aqui depois Separado aqui Aqui eu posso vir agora aqui ó E dar um Split hidden Olha Então tá Separado Tá separado aqui com além Que beleza É isso Agora aqui se eu quiser Depois eu posso clicar pra imprimir tudo junto aqui ó Talvez não porque fica muito frágil ali Sei lá Aqui não sei Não sei Não sei ainda tô pensando Beleza Tá Já meio que Você viu que eu tô só separando as partes né Não tô fazendo interação ainda de algumas Algumas já tô fazendo interação né Ali já fiz interação Já juntei aqui Já fiz interação ali Não fiz interação né Aqui ainda Isso aqui depois eu vou ver Isso aqui não sei como é que eu vou fechar aqui Se Que tá me incomodando é esse aqui ó né Vocês viram ali né Que tá me incomodando Talvez eu deixe ele mais Pra Talvez eu deixe ele mais Pra Pra dentro aqui ó né Encostando né Só que depois eu vou ter que encostar ali então Se eu levantar aqui Eu vou ter que levantar tudo isso aqui né Se eu pegar e tentar levantar aqui Por exemplo ó Quero levantar Aqui por exemplo Aí vou ter que levantar tudo ali sabe Então É mais fácil mexer aqui na Mexer em Descendo aqui Arrumando Depois descendo aqui também Do que mexer em tudo né Então vamos salvar E vou almoçar Depois eu Eu venho pra A outra aula Provavelmente é número Vai ser a número 4 depois Eu já falava uma bobagem aqui de aula Número de aula não Então Até a próxima aula então Valeu galera Tchau 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 Tchau